E a gente volta com a boa notícia para quem se interessa pela leitura de cartas. É que no próximo domingo, dia 6, tarólogos segipanos vão se reunir para mais uma edição do Café com Cartas. O evento, que vai acontecer virtualmente, terá sua renda revertida para a Casa do Sossego Vó Tereza. Mas quem traz mais informações é o organizador Fábio Dantas. Confira. Próximo domingo, dia 6, 11 terapeutas estarão colocando cartas tarô em benefício da Casa do Sossego Vó Tereza. Você pode participar entrando em contato com a Frânio pelo telefone 79-9920-9094. E lembrando que restam poucas vagas e você poderá fazer sua contribuição para a Casa do Sossego Vó Tereza e marcar sua consulta com um desses 11 terapeutas. E espero você. Até mais. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Tchau.